A minha família sempre foi muito unida. O meu pai, a minha mãe, eu, meu irmão do meio e a minha irmã mais velha. A nossa família sempre foi uma família que as outras pessoas admiravam, sempre falavam pra gente como achava bonito essa união e, de fato, sempre foi. Óbvio que a gente tinha nossos momentos de desavença, discussão como toda família tem, mas, no final das contas, nós éramos muito, mas muito felizes mesmo. Até que um dia, minha mãe apresentou uma amiga nova dela pra gente. Uma amiga, assim, um pouco diferente do comum, do que minha mãe era acostumada, do tipo de amizade comum da minha mãe, mas beleza. Ela era uma amiga que tava sempre presente na nossa vida. Ela passou a frequentar cada vez mais a nossa casa, os nossos ambientes e até mesmo rolês de família, lá tava ela. E ela, assim, era diferente porque ela falava besteira na minha frente. Eu tinha uns 8 pra 9 anos de idade e ela falava safadezas. Ela brincava, pegava nas partes íntimas do meu irmão. Coisas que não eram comuns e nem frequentes dentro da nossa casa, da nossa vida. Mas a gente se mantinha porque minha mãe gostava dela. Ela era, tipo, mulher de cabaré, sabe? Essas mulheres assim. Mas, assim, a gente não entendia por que a minha mãe tinha feito amizade com ela, até porque era muito diferente do tipo de amiga que a minha mãe gostava, que a minha mãe realmente, geralmente, fazia contato, né? Mas, beleza. O tempo foi passando e até nos domingos em que nós passávamos em família, lá estava essa amiga da minha mãe. E a nossa família, a família do meu pai, todo mundo sempre foi da igreja e tal. E a igreja era bem em frente à minha casa. Até que era um sábado de manhã e eu tinha ido pra igreja. E a minha mãe trabalhava de segunda a sábado o dia inteiro. E eu lembro perfeitamente que eu saí da igreja no sábado e minha mãe tinha acabado de chegar. O que eu achei incrível, porque minha mãe tinha chegado mais cedo em casa e ela nunca chegava mais cedo. Então, eu fui correndo com um sorriso no rosto pra receber a minha mãe. Só que quando eu cheguei dentro de casa, minha mãe estava muito nervosa e ela estava xingando, ela estava quebrando o aspirador de pó que meu pai tinha acabado de comprar novinho e eu não entendi o que estava acontecendo, mas tinha a ver com aquela amiga. Em resumo, pra entender, ela tinha pego meu pai com aquela amiga dela de cabaré na cama fazendo o que vocês já devem ter imaginado, né? E foi muito triste, minha mãe ficou muito nervosa e quebrou tudo. E, nossa, o sábado foi um sábado cinzento. Eu lembro que chegou a noite e eu acabei dormindo. E eu acordei um pouquinho de noite, eu lembro da minha irmã perguntando pra minha mãe se a minha mãe e meu pai iam se separar e minha mãe falou que não sabia. Enfim, eu voltei a dormir. No domingo, quando eu acordei, eu cheguei lá fora e eu fui pega de surpresa com o pneu, os pneus novos do meu pai, que era o xodó do meu pai, que o meu pai comprou com muito esforço. Tava todo rasgado, tava todo picotado. Minha mãe rasgou os pneus do meu pai tudinho com a faca, sabe? E ela tava muito abalada com tudo que tava acontecendo. E esse dia, passamos o dia inteiro sem ver o meu pai também. No outro dia, na segunda-feira, quando a gente acordou, a gente, eu e os meus irmãos, quando eu falo a gente, sou eu e os meus irmãos, nos deparamos com faltando vários objetos do meu pai em casa. Inclusive, a parte do guarda-roupa dele já estava com todas as roupas. Sem as roupas dele, no caso, né? Faltando todas as roupas. Minha mãe tinha saído pra trabalhar. Quando minha mãe voltou, à noite do trabalho, a gente foi conversar e ela tinha me falado que o meu pai tinha passado lá no serviço dela e pedido dinheiro pra ela pra poder comprar, dinheiro emprestado pra ela pra poder comprar uns pneus novos pro carro dele e que até o final da semana, quando ele recebesse, ela pagava ele. E minha mãe, né, pegou e, por ela ter se sentido culpada de ter rasgado os pneus, emprestou o dinheiro pro meu pai. Sabe o que que o meu pai fez? O meu pai pegou esse dinheiro e fugiu com essa tal amiga da minha mãe, com essa mulher, essa suposta mulher do cabaré. Simplesmente sumiu com ela. E foi um baque pra gente. E a minha mãe começou a falar que o meu pai tinha abandonado a gente, que o meu pai não queria saber da gente. E foi muito triste. E nós ficamos sem contato com o meu pai em quase um ano inteiro. Nossa, foi muito triste. A gente só ouvia falar dele, que ele tava morando na cidade dessa tal mulher, que ela tava com essa tal mulher, que tava aparentemente tudo bem, que tava feliz por lá. E a gente ficou muito magoado. Aí depois de quase um ano, eu lembro que chegou uma tia minha com uma linha telefônica falando pra mim que era o meu pai do outro lado. E eu fiquei tipo, meu pai. Porque eu sempre fui a caçula e eu sempre fui a menininha do papai. E ele sempre me mimou muito. Então, eu tava sentindo muita falta dele e eu tava me sentindo muito magoada com toda essa situação. E quando eu falei com ele no telefone, meu pai sempre foi muito fechado. Ele nunca foi de se expressar. Mas ele falou pra mim que ele me amava muito, que eu era a menininha dele, que ele não queria ter ido embora daquele jeito. E eu entendi que, na verdade, o meu pai ficou com medo de assumir as responsabilidades. Que ele sabia que ele tinha feito errado. Mas não era a intenção dele abandonar a gente, como a minha mãe sempre falava. Então, eu consegui perdoar o meu pai, até porque eu amava muito ele. Tava com muita saudade dele. E meu irmão mais velho demorou um pouco mais. Ele ficou um pouco mais rígido, assim, né? Acho que ele se sentiu mal. Mas a gente sabe que o meu irmão sempre amou o meu pai. Enfim, depois disso, a minha mãe, ela acabou ficando muito mal. Muito avalada. Mas, logo em seguida, ela passou a ir pra farra. E aí, ela começou a beber, ela começou a curtir. E ela acordava cedo pra ir pro trabalho. E, às vezes, era noite, ela nem vinha em casa. Ela ia direto do trabalho pra farra. No outro dia, ela ia trabalhar. E a gente começou a ficar sozinho. Inclusive, a gente começou a sentir até falta das coisas em casa. Foi uma época muito difícil. Porque minha mãe gastava o dinheiro dela todinho com ela. E a gente começou até a sentir falta de coisas na geladeira, nos armários. Não ter o que a gente comer. E a gente começou a passar por uma situação muito difícil. A minha irmã se revoltou totalmente. Nossa, foi assim, uma fase bem diferente. E aí, ela começou a se relacionar com vários homens. E trazia gente que ela tinha acabado de conhecer pra dentro de casa. Foi um caos, sabe? E ela começou a namorar. Eu lembro que o primeiro namorado da minha mãe, ele era um folgado. Eu lembro que ele pedia pra eu coçar o pé dele. E eu não gostava disso de jeito nenhum. Nossa, eu não gostava dele de jeito nenhum. O segundo namorado dela, ele era até legal. Até ele roubar a minha mãe. Nossa, foi horrível. O terceiro, coitado. O terceiro era casado e a minha mãe foi enganada. E foi uma briga. Sério, aquilo destruía completamente a minha perspectiva de futuro. Eu olhava e falava, cadê a minha família, sabe? O que virou de nós? O que virou da nossa vida? Muito difícil, muito doloroso. Até que um dia a minha mãe, eu tava deitada do lado da minha mãe. E ela tava mexendo no telefone. Ela tava conversando com um cara. E nessa conversa, ela tava falando... Ele perguntou se ela tinha filhos. E ela falou que não. Que ela não tinha filhos. Nossa, eu fiquei passada. Porque, tipo, na minha cabecinha, na época, só passou o quê? A minha mãe tem vergonha da gente. A minha mãe não quer falar que tem filhos. E isso me deixou muito, assim, mal. Muito apalada com toda essa situação. Mas eu sempre tentava me manter firme. Sempre tentava, sabe? Me manter forte. Até que um dia a minha mãe dá a notícia de que nós íamos passar férias na casa do meu pai. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu estava com 11. O meu irmão estava com 13. E a minha irmã mais velha com 14. Grávida. Porque, sim, quando o meu pai foi embora, minha irmã se revoltou. E acabou engravidando. Enfim, nada a ver. Até porque, mesmo ela grávida novinha, a gente sempre amou. Ficou esperando muito pra que esse neném viesse. Foi amado desde o segundo em que ela falou que estava grávida. E estava tudo bem. Mas, enfim, só foi eu e meu irmão. E quando nós chegamos lá na casa do meu pai, foi muito legal. Porque eu estava com muita saudade. A gente conheceu a família da minha atual madrasta. Enfim, fiz amizade com muitas crianças. Muitas amiguinhas ali. Sério, foi muito divertido. E eu dei de cara com um garoto que tinha a mesma idade do meu irmão. 13 anos. E ele era muito gatinho, sabe? Ele era muito bonitinho. Eu achava ele o máximo. E aí, foi muito legal. Eu fiquei apaixonadinha. E a gente ficou ali toda bobinha. E ele era muito querido por todo mundo da família, né? Todo mundo falava muito bem dele. E isso fazia com que eu ficasse cada vez mais apaixonada por ele. Porque ele era muito querido. Eu achava isso muito legal. E ele me tratava muito bem. Tratava todo mundo muito bem. Sério, eu fiquei encantada por ele. Achei aquilo tudo muito lindo. Até eu voltar novamente pra casa da minha mãe. E voltar à minha vida normal. À rotina normal. Só que dessa vez, a minha mãe estava namorando. E com o cara divertido, que inclusive tinha uma filha dois anos mais nova do que eu. Eu era dois anos mais velha. E a gente brincava de vez em quando. E ele era muito divertido. E não passou muito tempo pra minha mãe ir lá morar com ele. Claro, lá fomos nós todos morar com o meu padrasto. Só que aí, ele começou a se mostrar ignorante. Um pouco agressivo. Bruto no jeito de ser. De falar. De lidar com as coisas. E isso foi me fazendo muito mal. Porque ele e minha mãe viviam brigando. E começou a me desencadear. Uma ansiedade muito grande. Porque eu não gostava da grosseria dele. Da forma que ele tratava ela. Então, toda vez que eu escutava qualquer barulho. Meu coração disparava. Eu tinha medo. Eu fui ficando mal. E aí, o meu irmão decidiu que não queria mais morar com a gente. Queria morar com a tia. E a minha mãe autorizou. E eu, por ser a caçula e minha mãe extremamente apegada comigo. Não deixava eu fazer nada. A não ser ficar grudado com ela e com o meu padrasto. Então, eu tive que viver a vida dos dois. E a gente mudou para um lugar completamente diferente. Era tudo muito estranho. O clima todo mundo muito fechado. As pessoas não eram amigas. Era um lugar onde tinha muita gente rica. Eu não consegui fazer amizade com ninguém. E eu, como tinha... Nessa época, eu estava com 12 anos já, né? Eu não tinha celular. E a minha mãe... Ela era proibida de deixar o celular comigo. Porque o meu padrasto não deixava. Ele falava que eu não tinha que ter celular. Que era perigoso. Que eu não tinha idade. Então, eu não tinha celular. A televisão era dentro do quarto deles. Eles saiam para trabalhar e trancava o quarto. Eu chegava da escola e eu ficava o dia inteiro, literalmente, sozinha. Eu ficava sozinha. Não tinha televisão. Não tinha celular. Não tinha amigo. E eu fui entrando em depressão. Eu fui ficando depressiva. Eu fui chorando. Foi me dando crise de ansiedade. Eu fui ficando mal. Eu fui ficando doente. E aquilo eu fui carregando um peso. E eu não sabia lidar com as minhas emoções. Era muito ruim passar por tudo aquilo, sabe? E eu fui ficando cada vez mais triste. Cada vez mais fechada. E aí, com 13 anos, eu fui passar as férias na casa do meu pai, novamente. E quando eu cheguei lá, sério, eu me senti tão calma. Eu me senti tão tranquila. E eu comecei a ter várias reflexões. Momentos reflexíveis. E comecei a entender que aquela garota, menina, sorridente, feliz, brincalhona, divertida. Ela tinha criado uma casca. Ela tinha se esfriado. Por quê? Porque eu fui ficando sozinha, né? Por toda a turbulência que eu passei na infância. Minha irmã ter engravidado e ter ido morar com o namorado. Minha irmã ter ido morar com a tia. Eu ter ficado sozinha com o meu pai e meu padrasto. Aquelas exigências do meu padrasto. Eu não tava conseguindo ser feliz. Então, eu entendia que era a zona que eu tava. Era o momento que eu tava. Era a casa que eu estava. Era aquilo que eu vivia. Aquela rotina do meu padrasto, da minha mãe. Das brigas dos dois que desencadeavam aquela ansiedade que me fazia ficar doente. Era a solidão que me fazia ficar doente. Mas que aquela menina ainda existia. Porque eu encontrava com aquela menina quando eu tava na casa do meu pai. Então, isso me trazia tranquilidade. E me trouxe também entendimento sobre muitas coisas que estavam acontecendo comigo mesma. E eu dei de cara com o garoto do começo da história. O que eu era toda apaixonadinha. Ele tava com 15 anos. Ele tava muito gatinho, muito bonita. E é lógico, a hora que eu olhei pra ele, já rolou aquela química. E eu pilhei as minhas amigas de lá falar com ele. E, bah, gente, vocês não acreditam. Ele me deu fora. Ele não quis ficar comigo. É óbvio que ele não ia querer ficar comigo, né? Tipo, eu era muito novinha ainda, tal. Mas, enfim, beleza. Vida que segue, não tem problema. Voltei pra casa da minha mãe. Quando eu voltei pra casa dela, eu voltei real. Porque voltou tudo. Tudo, tudo, tudo. As ansiedades, as crises, a solidão, o desespero, o medo. Qualquer barulho, qualquer grito, eu já ficava com medo. Nossa, foi extremamente turbulento pra mim. Muito difícil mesmo de lidar com toda essa situação. E eu orava, eu chorava todos os dias, sabe? Pedia pra Deus. Pra Deus colocar na minha vida uma pessoa que me ajudasse, que me entendesse. Sabe? Que meu padrasto pudesse ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Igual ele era no começo do relacionamento com a minha mãe. Que o meu padrasto pudesse me ajudar a resolver os meus problemas. E não dificultar o meu caminho, me proibir de fazer as coisas. Que ele fosse meu amigo, não meu inimigo, como tava sendo. Tava tudo muito turbulento. Enfim, passei por isso por bastante tempo. Até eu fazer 14 anos de idade. E eu estava passando o final de semana na casa da minha irmã. Que tinha ido morar com o namorado, né? E aí, eu tava ali na casa da minha irmã e era aniversário do meu pai. E eu tava nas redes sociais, decidi postar uma foto com ele. E fiz um testinho e coloquei, tipo, o meu herói. E postei. Cara, quando eu postei isso nas redes sociais, o meu padrasto me ligou na hora. Ele mandou um áudio, na verdade. Falando um monte de coisa. Falando que eu deveria ter vergonha na minha cara. Que a gente tá postando homenagem pro meu pai. Que meu pai não era nada daquilo. Que meu pai abandonou a minha mãe. Que o herói de verdade era a minha mãe. Que deu a vida pela gente. Que lutou, que fez isso, que fez aquilo. E que se eu gostava tanto do meu pai, não era pra eu voltar em casa. Que ele não ia me receber debaixo da casa dele mais. E ele era super ignorante, né? Então, eu fiquei muito abalada. Foi um bafafá. E, enfim. A minha irmã acabou ligando pro meu pai. Eu contei tudo pro meu pai do que tava acontecendo. E o meu pai achou ótimo. Meu pai falou. Nossa, meu sonho que você vem morar comigo, minha filha. Sua mãe aqui nunca me achou. Se não quiser, pode vir morar com o papai. Que o papai te recebe. E aí, minha mãe decidiu deixar eu ir morar com o meu pai. Mesmo ela explicando que isso era um mal entendido. Que não era exatamente assim. Que é porque ele tinha tomado as dores dela. Mas, enfim. Eu já tava com 14 anos. Eu já não era mais uma bebezinha. Então, minha mãe me liberou de morar com o meu pai. E quando eu cheguei lá. Eu dei de cara com o boyzinho. E eu estava com 14. Ele estava com 16. E na hora já subiu todo aquele amor. Aquele burbulho no estômago. Eu sempre fiquei muito... Ai, eu sempre fui muito apaixonada por ele, né? Ele sempre me deixou assim... Ai, apaixonada mesmo. E aí, eu falei assim... Não, mas vou me manter. Dessa vez, sou eu que não quero. Me mantive a durona, né? Achei que eu tava lacrando com esse pensamento. Enfim, fiquei na minha e tal. Não criei muita expectativa. Até porque tinha acontecido essas coisas na minha família ali. Com o meu padrasto, com todo mundo. Então, eu tava mais quietinha. Mais na minha. Sem pressa. Até porque eu tinha ido pra morar com o meu pai. Então, não eram férias, né? Que daqui a pouco eu ia embora. Então, eu tinha que aproveitar cada segunda. Agora, eu morava ali. Então, calma. E aí, as minhas amigas sentiam da química. Sentiam que rolava alguma coisa entre a gente. Inclusive, esqueci de contar pra vocês. Que na última vez que eu tinha ido. Era o aniversário dele. E no aniversário dele, cantaram parabéns pra ele. Na hora do Com Quem Será. Todo mundo ficou falando o meu nome. E eu ficava tipo... Ai, não. Ele é feio. Porque a gente sempre teve essa tretinha, entendeu? Um com o outro. Ai, ele é feio. Não gosto dele. Ai, nada veio. O povo ficava falando que a gente era namoradinho e tal. E ele sempre brincava. Falando a minha gata aí, brincando. E eu sempre falava, vai, para. Sempre dei um, assim, de difícil. Por mais que ele não quisesse, ele mexia comigo nesse nível. Enfim, acabou que... Uma amiga minha chegou e falou, ó... Eu perguntei pro fulano. E o fulano disse que quer ficar com você. Eu falei, oi? Quem quer o quê? Falei. E aí, ela pegou e falou. Eu, claro, né? Tava naquela resistência de não querer me envolver com ninguém. Mas como eu queria muito ficar com ele. Eu peguei e dei um beijinho nele. E não passou muito tempo. Nós dois já estávamos namorando. E a gente começou. Meu pai super aceitou. Porque, como eu disse, ele sempre foi muito bem falado na família. Ele sempre foi um menino muito querido no meio da galera ali. Então, meu pai super aprovou o nosso relacionamento. Mas quando deu final do ano, eu tive que voltar a morar com a minha mãe. Até porque eu e minha madrasta não estavam se entendendo muito, sabe? E aí, eu voltei a morar com a minha mãe. E minha mãe não aceitou muito o relacionamento de cara. Mas depois ela viu que não tinha como também proibir. E aceitou o relacionamento. E o tempo foi passando. E eu comecei a perceber que tava difícil morar com a minha mãe. E morar com o meu pai, né? Por conta, assim, de tudo que tava acontecendo. E detalhe. O meu padrasto, quando eu voltei a morar com a minha mãe dessa vez. Que eu tava namorando. Que eu fui morar com o meu pai. Ele tava completamente diferente. Sabe? Ele mudou muito. Ele começou a ser mais calmo. Mais educado. Mais prestativo. Fazer as minhas vontades. Ser um cara bacana. Com o qual eu conseguia conversar. E ele não me julgava. O que eu achei muito bacana. Porque eu entendi que as pessoas, se elas querem, elas mudam sim. E o meu padrasto quis fazer essa mudança. E ele mudou, sabe? O que eu achei muito divertido. Porque hoje ele é um marido incrível pra minha mãe. Eu acho, assim, ele... O fechamento dela total. Eu admiro muito ele. Ele é um segundo pai total pra mim. Eu sou muito feliz com tudo isso. E vendo que a gente... Eu já tinha muita maturidade. Já minha vida, meu trabalho, meu corre, minha opinião própria, meu jeito. O meu namorado também. Eu com 16, ele com 18. Os dois um pouco mais a cabeça à frente. Decidimos que queríamos morar junto. Minha mãe foi um pouco resistente, mas deixou. Meu pai não tinha muito o que falar. E nós decidimos alugar um cantinho e morar junto nós dois. Hoje a gente mora junto ainda. A gente é um casal, assim, muito fechamento. Ainda somos muito novinhos, né? A gente confessa. Mas todo mundo fala... Ai, vocês têm que aproveitar a vida. Têm que curtir a juventude. Cara, a gente tá curtindo a nossa juventude juntos, entendeu? Tá indo tudo bem. Tá tudo com muita leveza. Tá muito tranquilo. A gente tem vários planos. E é isso. Eu acredito que minha vida é muito boa. Eu sempre agradeço, sabe? De ser autoconfiante. De ter conseguido me autoconhecer. De chegar onde eu tô. De ser feliz do jeito que eu sou. E eu sempre fico me perguntando... O que será de mais bom que a vida tem pra me trazer? É, gente. Ela é nova. Ela é casada. E eu acredito que os dois, quando querem, fazem acontecer sim. E muito legal saber que ela não... Não se revoltou, né? Que ela não quis sair das drogas. Nem fugir de casa, né? Que ela conseguiu dar a volta por cima. E eu acho que o ponto principal dessa história é o autoconhecimento. O momento em que ela tem uma reflexão dela mesma. De quem ela é quando ela tá na casa do pai. Quem ela é quando ela tá na casa da mãe. O que a casa do pai proporciona. O que a casa da mãe proporciona. E como ela pode se sobressair dentro disso. E ela entender que, tipo, no ambiente da mãe, por ser um ambiente de solidão, ela fica mais fria e sente falta daquele calor de pessoas humanas. E na casa do pai dela, ela se sente mais calma e amada, né? E ela conseguiu trazer essa reflexão pra dentro de si e se autoconhecer. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é a chave de qualquer evolução pessoal, profissional e espiritual. Toda mudança começa por si só. E ela fez essa mudança, né? E hoje ela tá muito feliz no relacionamento dela. A vida ainda tem muitas coisas, muitas fases que ela vai passar. Ela é uma menina de 16 anos de idade que tá casada. Muitas coisas ainda virão. Mas se ela continuar sendo sábia e buscando ter discernimento nas escolhas dela, com certeza ela vai sempre se sobressair nas dificuldades. E é o que eu desejo, né? Pra todo mundo que tá passando por dificuldade, que tinha uma família perfeita, que os pais se separaram. Essa história também fala sobre perdão. Ela perdoou o pai, perdoou a mãe, perdoou todo mundo padrasto. Ela conseguiu lidar com tudo com muito amor. E eu acredito que amor é a palavra que define essa garota, né? Essa situação aí. Então parabéns pra você que passou por tudo isso e conseguiu sobressair. Que você seja muito feliz. Desejo isso no coração de todo mundo que esteja passando por isso. Que você tenha sabedoria e discernimento. Me manda sua história pelo direct do Instagram, pelo Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí